O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quinta-feira uma extensão da Ferrovia Norte-Sul e o Terminal Ferroviário de São Simão, em Goiás. As obras foram concluídas, que foram concluídas, vão facilitar o escoamento da produção agrícola do sudoeste goiano ao Porto de Santos. Anali é uma das raras mulheres na profissão de maquinista. Ela foi a primeira a conduzir uma locomotiva no novo trecho da Ferrovia Norte-Sul e a utilizar o recém-inaugurado Terminal de São Simão. Eu me sinto muito privilegiada por utilizar esse terminal, por ser maquinista e transportar as cargas do Brasil. O Terminal de São Simão possui infraestrutura moderna e seis silos para armazenamento de grãos. Vai ser o primeiro dos terminais da Malha Central, que vão significar uma saída logística muito importante para os estados de Goiás e Tocantins. Aqui do Terminal de São Simão sairão aproximadamente 5 milhões e meio de toneladas de soja, milho e farelo por ano. Este é o primeiro terminal que conecta ao estado de Goiás, a Malha de Trens Paulista e ao principal porto brasileiro, o Porto de Santos. Os 172 quilômetros de ferrovias entregues ligam o Terminal de São Simão, em Goiás, à cidade de Estrela do Oeste, em São Paulo. Esse trecho faz parte da Ferrovia Norte-Sul e é apenas uma parte dos mais de 1.500 quilômetros previstos para estarem 100% operacionais até julho deste ano, entre as cidades de Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. Mais de 700 milhões de reais investidos nesse segmento, que vai começar a transformar a realidade local, a vida das pessoas. Temos um time maravilhoso de ministros, de secretários, entre outros servidores, que realmente tudo fazem para que a iniciativa privada, cada vez mais, tenha liberdade e possa investir no Brasil. Obrigado.